Mais de 47 mil cabo-verdianos foram recenseados em 21 países e vão escolher a 18 de abril seis deputados pelos círculos do estrangeiro. Portugal volta a ser o país mais representado, com 15.366 inscritos. Informações constantes do mapa da Comissão Nacional de Eleições. O recenseamento eleitoral para as eleições legislativas de abril em Cabo Verde terminou em 11 de fevereiro e, segundo o mapa da Comissão Nacional de Eleições, Portugal volta a ser o país mais representado na diáspora cabo-verdiana. No total de 47.110 eleitores cabo-verdianos recenseados em 21 países, 15.366 foram inscritos em Portugal, seguindo-se 9.471 nos Estados Unidos, 6.637 na França, 3.005 em Angola e 2.783 em Itália. Cabo Verde conta com uma população de cerca de 550 mil pessoas, mas estima-se que a comunidade cabo-verdiana na diáspora ultrapasse o milhão. Para as eleições de 2016 legislativas e presidenciais, estavam inscritos 361.206 eleitores, dos quais 47.133 no estrangeiro. Nestas legislativas, são eleitos 72 deputados, dois dos quais pelo Círculo da África, dois pelo Círculo da América e dois para a Europa e resto do mundo. Vão poder votar ainda nestas eleições. 1.646 cabo-verdianos a residirem em São Tomé e Príncipe, 315 na Guiné-Bissau e 61 em Moçambique, além de 720 no Brasil. Em território cabo-verdiano foram recenseados, segundo a CNET, 337.083 eleitores, dos quais 2.981 cidadãos estrangeiros com residência em Cabo Verde. De acordo com o calendário eleitoral, os partidos políticos e as coligações partidárias têm entre 27 de fevereiro a 9 de março para apresentarem as candidaturas. O mesmo prazo será aplicado para a apresentação das listas candidatas pelos círculos eleitorais do estrangeiro, neste caso no Tribunal da Comarca da Praia. A campanha para as eleições legislativas decorre de 1 a 16 de abril, segundo o calendário oficial definido pela CNET.